Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia, e no vídeo de hoje vamos conversar sobre a edição comemorativa de 60 anos dos X-Men. Na verdade, um tributo a David Crocom, a Len Wayne, os criadores, por trás da icônica Giant Size X-Men de 1975. Essa HQ foi lançada lá no ano de 2001, e só agora chega no Brasil, em virtude desses 60 anos que os X-Men estão chegando, a Panini resolveu lançar esse material. Vou comentar um pouquinho sobre ela logo depois da vinheta. Edição especial de aniversário dos X-Men, uma HQ que segue na linha de outras que a Panini já lançou por aqui, como, por exemplo, a edição de aniversário do Capitão América e a edição de aniversário do Quarteto Fantástico. Também na DC tivemos do Robin, Mulher Gato, Coringa, Lanterna Verde, enfim, já é aí uma tradição editorial lançar esse material. Por que esse material só saiu agora, Daniel? Não sei, não sei. O fato é que essa é uma HQ lá de 2021, e a Panini guardou esses três anos ela na gaveta para só agora lançá-la. É uma edição em capa cartão, com 48 páginas e custando R$19,90. É bem fininha. E o que ela entrega para você, Leitor? Diferente do que a gente imaginava, essa edição de comemorativa, ela tem algumas características peculiares, né? São mais de 20 artistas envolvidos, e cada dupla de artistas foi corresponsável por reproduzir uma página da edição original. Então, o que a gente tem aqui são nomes como Alex Ross, Phil Noto, Carlos Gomes, R.B. Silva, Marco Quequeto, Pepe Laraz. Aí tem artistas como o Michael Del Mundo, Marcelo Maiolo, Aaron Coder. Cada um deles cuida de uma parte, cuida de uma página, né? Em cima daquilo que é a ideia original do David Cocon. Então, o roteiro, ele segue exatamente a mesma metodologia, mas a gente tem, assim, a cada virada de página, uma perspectiva diferente, um estilo diferente, representando ali a mesma ideia do que o Leon Wain colocou nas páginas dele lá em 1975. Dito isso, o que que torna essa HQ, se não essa exatamente edição comemorativa, mas a original dela, de 1975, tão relevante para os heróis mutantes? O que torna Giant Size X-Men uma HQ histórica e relevante para os heróis mutantes é, sobretudo, a retomada de um dos quadrinhos mais importantes da Marvel, que até então estava há cinco anos apenas sendo reimpressas histórias antigas. A partir do momento que o editorial decidiu que ia retomar a equipe, ele entrega essa... o editor, na época, acho que era o Roy Thomas, entrega essa missão para Len Wain e David Cocon. E o David Cocon, acho que já tinha alguns personagens que ele vinha esboçando, criar para inserir em algum momento. Esses personagens eram bastante diversos. A gente tinha um russo, um alemão, um japonês, uma africana. Aquilo dava uma nova cara, uma cara de diversidade e de representatividade para uma equipe de heróis que até então era composta por cinco jovens americanos, né? Então ampliou ainda mais o leque de X-Men e abriu e permitiu que a Marvel encontrasse, de repente, público em novos mercados. Nessa altura, a marca X-Men Marvel já era vendida na Europa, no Brasil e em outros lugares e foi muito interessante para o público da época descobrir esses personagens novos, essa nova faceta da equipe, né? Para resumir essa história, ela narra a equipe nova recrutada pelo professor Xavier, resgatando a equipe clássica que havia sido capturada por Caracoa, que o professor Xavier não sabia se tratar de uma ilha mutante. Ele tinha enviado essa equipe para estudar, pesquisar e entender o quão poderoso poderia ser aquele mutante que vivia lá. Chegando lá, a equipe descobre que, na verdade, ela é uma... a ilha é um mutante vivo e eles são capturados. Acontece que o Ciclope é o único que consegue fugir, mas depois descobre-se que foi a própria Caracoa que libertou ele porque ela precisa da energia vital de outros mutantes para sobreviver. E a ideia era que ele voltasse exatamente com mais mutantes para que servissem de alimento para ela. E foi uma dinâmica muito interessante apresentada desde então. Essa dinâmica, ela conseguiu ser capturada por esse especial, ela consegue ser capturada pelo especial com um único prejuízo, né? Como a gente não tem uma única dupla de artistas representando aqui as páginas, pode ser que a pessoa que pela primeira vez esteja lendo essa história perca ali um pouco da essência visual e da proposta que foi essa super colorida nova equipe. Mas, ao mesmo tempo, pode permitir ao leitor que, pela primeira vez, de repente, for ler Giant Size, tenha a dimensão de quão versátil esses personagens podem ser, né? A história, ela não traz nada de novo do ponto de vista, nessa edição, do ponto de vista de, ah, vão modificar a fala de um personagem ou a personalidade ou inserir uma nova cena. Não, é tudo exatamente igual ao GB de 1975, apenas com artistas e talentos renovados. Sinto falta de, de repente, terem convidado nomes de peso que já passaram pela franquia X. John Romita Jr., Alan Davis, Barry Winston Smith, entre outros, né? O que a gente tem aqui, realmente, é uma passagem de bastão para a nova geração. Para acrescentar essa edição, tem mais três materiais, que é uma entrevista com alguns dos integrantes aqui da equipe. Christine Valada, né? Ela fala sobre a experiência que foi trabalhar com o Len Wayne, na época. Também tem Patty Crocom, que era a esposa do David Crocom, e ela conta um pouquinho do trabalho dele. E tem também uma mini-matéria com o Chris Claremont. Então, para não dizer que é só a história em si, a Panini inseriu aí alguns textos. Na verdade, o texto do final é justamente o texto do Chris Claremont, aquele que é conhecido como o mais importante escritor de X-Men de todos os tempos. Esse foi o Pop Topia de hoje. Você ficou conhecendo a edição especial de comemorativa do aniversário dos mutantes, 60 anos. Esse ano a gente já teve uma live para conversar sobre isso, e teremos muito mais conteúdo sobre o aniversário de nossos heróis favoritos. Se você não for inscrito, se inscreva, ajuda esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de Bia é sempre bom, falar do X-Men é melhor ainda. Forte abraço e até a próxima!